Música Boa tarde pra você, começa agora o nosso programa Conexão RN na tela do povo portuguai Hoje, abertura, digamos, lançamento e abertura do Carnaval 2017, Lívia de Santana em Caicó Vem aí uma programação muito bacana E a partir de agora, vou mostrar aí também algumas informações que está aí curtindo, acompanhando a reunião Mostra só o pessoal lá aí, acompanhando muita gente lá, aqui na Lívia de Santana E o lançamento do Carnaval 2017 Programa Conexão RN, começa agora, assunto Carnaval em Caicó Música Carnaval 2017, é isso aí, olha só o prefeito Prefeito jovem, prefeito comunicador Que está fazendo a diferença do Carnaval em Caicó Robson Araújo, meu amigo de rádio, hoje prefeito Muito feliz também, Robson, Batata E carnaval está aí, você hoje é prefeito de Caicó Sua avaliação Cardoso, amigos, feliz por realizar o maior Carnaval de todos os tempos Pela força do povo de Caicó, pela história Agora um Carnaval diferente, multicultural Com rock, samba, frevo, axé E o povo aqui, nas ruas, já em clima de Carnaval Venham a Caicó Carnaval bom, barato, seguro E acima de tudo, de muita paz Caicó, todo mundo ama E Caicó é conhecida pela tranquilidade, pela segurança do Carnaval Ah, é verdade, a cada ano mais reforço, mais segurança, mais união Das polícias, do município, do governo do estado E com certeza, faremos, além do Carnaval Mais cultural, o maior de todos, o mais seguro também Obrigado, vamos falar mais, outra oportunidade Sucesso pra você, Rompo Batá Obrigado, TV União, obrigado a todos Caicó espera de braços abertos Porque todo mundo ama Todo mundo ama Valeu Carnaval 2017 Programa Conexão Rênico TV União Nossa orquestra aí Mara Micheal Amém. É isso aí, Carnaval 2017, TV União pra você, intervalo muito rápido, voltaremos aqui a pouco com muito mais pra você, TV União, programa Conexão RN, Carnaval 2017. Pra dona de casa eficiente, limpa mil, bem. Iriririririrá, oi, tá vendo como eu sou rápida? E ligeira, com qualidade, porque eu sou leica doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos limpa mil, por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é limpa mil, limpa um, limpa dois, limpa mil. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 34, 17, 66, 99. Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o Call Center, atendemos aí 24 horas e os contatos, no 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. A Edutran em Caicó é o centro de formação de condutores e veículos com ótimo índice de aprovação e credenciado pelo Detran. Não perca tempo e venha hoje mesmo para a Edutran em Caicó. Informações no fone 843 417 1300. E voltamos para o nosso programa, Conexão Henrique da Tela do Povo Contivar. Um forte abraço para você que nos assiste e nos acompanha. Reunião é Carnaval 2017. Então, acompanhados nesse momento especial do Carnaval, aqui pelo programa Conexão Henrique. Mais reportagens, lançamento do Carnaval em Caicó. Por virar. Carnaval 2017, Furiosa, promete com certeza no Carnaval em Caicó. Com certeza, estamos chegando para arrebentar no Carnaval, ser mais uma para somar no melhor Carnaval do Nordeste, que é o de Caicó. E o Magão vai fazer parte? Como é que é essa parceria aí? Não, com certeza o Magão vai sair. A gente não é um bloco, a gente é uma orquestra. A gente vai animar quatro dias lá na Praça do Coreto, do sábado até terça-feira, de 4 às 6 da noite. Carnaval 2017, melhor em Caicó. Com certeza. Vem pra cá. Vem pra cá, TV União. Carnaval 2017 e a gente aqui do lado, olha só que gente bonita. A orquestra do Magão. Bom, Ronaldo Batista de Sales, é esse aqui, o cara que falar do Carnaval em Caicó é impossível não falar de Magão. Magão 2017, tá aí. Sou a Laúsa, sou tradição, sou do bloco do Magão. Boa noite, Magão. Boa noite, é um prazer estar aqui com você e falar um pouco do Carnaval 2017, que nós estamos organizando. Amanhã será a nossa prévia ali, né, que é o lançamento da nossa camisa. E eu vou convidar todas as pessoas de Caicó pra aparecer amanhã depois de 8 horas da noite. Amanhã às 8 horas aonde? Ali no começo da ilha, no espaço do Magão. No Carnaval vai ter o espaço do Magão. Então vai ser o lançamento do espaço do Magão e da camisa do Magão, pra que as pessoas saibam como é que vai ser a nossa camisa. Programação do Carnaval, tudo pronto pro Magão sair. Novidade esse ano, aí vai ser a questão do trio elétrico mais uma vez, né, Magão? Isso, esse ano, graças a Deus, nós estamos com o apoio 100% da Prefeitura Municipal de Caicó. E nós estamos saindo aí com o trio, que nas pesquisas que nós fazíamos, o que o Alaúsa Porto Santana precisava era de um trio. Então agora nós temos um som de qualidade pra toda a cidade de Caicó. Parceria muito boa aqui, a gente reconhece a parceria do Serrote Branco, né, um grande parceiro, nosso amigo Alexandre. Tá aí realmente dando um apoio muito importante ao bloco Alaúsa, né? Olha, eu acho que hoje o sucesso do Alaúsa Porto Santana depende da Prefeitura e depende também do meu amigo do Serrote Branco, Alexandre, né? Que Alexandre vem em uma batalha com a gente, sabe a dificuldade da gente. E esse ano ele vestiu a camisa mesmo de verdade, você lembra-se, depois da festa de Santana nós tínhamos feito o lançamento já do Carnaval de 2017. E foi uma coisa que graças a Deus fluiu e nós estamos aí, graças a Deus, a todo vapor pra fazer um Carnaval de 2017. Magão, a gente que lhe a camisa é do Magão, do bloco, parece-me que não é só a camisa, tem muita novidade por trás disso aí, né? É, olha, o intuito da gente vender a camisa é que nós que fazemos a entidade Alaúsa Porto Santana, nós precisamos de uma sede. Então as pessoas que gostam de Magão, que gostam do Alaúsa, ele vai comprar uma camisa pra poder ter direito a comprar a cerveja mais barata, o refrigerante mais barato e a água mais barata pra que em todo nós possamos fazer um acede próprio do Alaúsa. Muito bem, vamos conversar outras vezes com o Magão, vai começar o Carnaval, vem pra Caicó a partir do dia 21, não é isso? No dia 22, numa quarta-feira, no dia 22 nós puxamos o camburão da polícia, no dia 23 o psifolia, sexta-feira a esquenga do Magão e daí pra frente é só Alaúsa, a todo vapor. Valeu, Alaúsa, obrigado Magão, Carnaval 2017, cobertura total, TV União. Voltamos com o nosso programa, a conexão a melhor da terra do povo pontual, acompanhando o lançamento do Carnaval e Caicó. A Prefeitura Municipal, você acompanhando o fundo, a primeira da terra, torcendo o Carnaval e Caicó, no dia 27. Santana, com a Prefeitura de Caicó, dando essa abertura massaca. Bota a pressão aí, a orquestra, que eu quero ver a galera no clima do Carnaval. Bota a pressão aí, a orquestra, que eu quero ver a galera no clima do Carnaval. As opiniões, de ouvir a crítica sugestão, o tempo é muito curto, nós assumimos o dia primeiro de janeiro e o carnaval é dia 22 de fevereiro. É pouco tempo para organizar, mas nós conseguimos planejar. Durante oito dias, a cidade de Caicó recebe uma injeção de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais entram em Caicó durante oito dias de carnaval. A casa do empresário tem essa pesquisa e a população, se desejar assim, pode olhar e ver de perto os números. São incríveis. Imaginem 60 milhões que nós não temos entrando em oito dias e que vai aumentar, porque o carnaval vai aumentar. Então a responsabilidade com a economia, o município assume, porque acreditamos que vamos gerar muito emprego e renda para o taxista, para o mototaxista, para o pai de família que vai ter como pagar o estudo do filho com o que vai arrecadar no carnaval. Nós temos até depoimento de quem vende moto. O que é que tem a ver moto com o carnaval? Tem? Porque o cidadão trabalhou, ganhou um pouco mais e vai comprar a sua moto. A pesquisa mostra isso. Então gira a cidade inteira, gira com essa economia que a pesquisa do ano passado mostrou e que a desse ano vai mostrar que vai ser maior. Por isso, é importante que entendemos que Caicó tem que ter um carnaval multicultural que vai ser diferente. Alô amigos do Rio Grande do Norte, para você que nos assiste esse sábado pela TV União Conexão RN, muito boa tarde para você. Ao nosso lado, hoje o nosso entrevistado bate-papo com o nosso querido Valdique Paiva. Quem é Valdique Paiva? Que trabalho ele faz, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados. É ele que vai responder. A partir de agora, Valdique, boa tarde. Um prazer estar com a gente aqui no programa Conexão RN, pela tela do Povo Potiguar, também no nosso blog cardososilva.com.br. Boa tarde, Cardoso. Amigos da TV União, aqui no RN. E aí, Astecom 2017, 20 anos, duas décadas. O que é? Está há 20 anos servindo a quem faz o comércio, quem empresaria, as empresas, na verdade. Cardoso, a história da Astecom começou no laboratório de faculdade. Então, nós já concluímos o curso de ciências contábeis aqui na UFRN, no final de 96. Então, tivemos a ideia de abrir uma empresa de contabilidade para que pudéssemos colocar em prática os ensinamentos da faculdade, do curso superior. E aí surgiu a Astecom. Inicialmente, fizemos um trabalho na área de contabilidade, com muita dificuldade, com o apoio de alguns amigos que conseguimos entrar no mercado aqui de Caicó, inicialmente. E hoje, a Astecom já tem uma atuação no estado vizinho da Paraíba, de Pernambuco. E aí conseguimos ampliar esse trabalho, esse serviço prestado aqui na região, também nas áreas de consultoria empresarial e treinamentos. Então, hoje, o nosso, costumo dizer que o nosso grande objetivo é trabalhar para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dos nossos clientes e parceiros e contribuindo também com o crescimento da nossa região, que é a área que a gente presta esse nosso serviço. São dezenas de empresas, não é isso, Valdir, que a Astecom tem como parceiros que trabalham juntos, não só no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco? Sim, é importante hoje, principalmente nesse cenário que nós vivenciamos, de recessão econômica. E aí a gente tem aí uma expectativa que 2017 realmente seja um ano aí e que possamos ter aí uma melhoria dentro dessa chamada crise, que as empresas vêm passando, principalmente nesses dois últimos anos. E aí é importantíssimo essas parcerias. Então, hoje, para que você tenha uma empresa sólida no mercado, é importante que você tenha, inicialmente, uma boa gestão. Quem está à frente desse empreendimento precisa ser bem gerido. E isso passa por um setor financeiro equilibrado e uma contabilidade que possa lhe dar respostas, que possa se vir dentro da empresa como uma assessoria na tomada de decisão gerencial da direção da empresa e das pessoas que estão à frente. Então, é fundamental hoje trabalharmos com essas parcerias. Parcerias de TI, de softwares, de instituições, instituições financeiras. Então, hoje é esse contexto que está inserido uma boa gestão. E aí também a gente sempre coloca esse ponto. As parcerias vão influenciar no sucesso da empresa. E aí passa por uma boa gestão contábil também. Você falou de um ponto muito interessante aí, que tem a ver com esse mundo globalizado, que é a tecnologia. Falou em soft, né? Que tem a ver com tecnologia, com informática. Então, as empresas, como a própria empresa Astecon, com a contabilidade, já tem que acompanhar a evolução, se não fica para trás? Com certeza, Cardoso. Hoje, existem mudanças. A contabilidade, nos seus primórdios aí, no início, ela visava muito atender às exigências legislativas, de tributos, de impostos do governo. E hoje, os órgãos governamentais, fiscalizadores, principalmente, eles estão, existe uma tecnologia muito forte nisso, né? Então, hoje você, nota fiscal eletrônica, existe um advento chamado SPED, né? Que é um sistema de público de escrituração digital, onde praticamente em tempo real você emite, por exemplo, a empresa emite uma nota fiscal. Então, os órgãos governamentais já têm aí todo um acompanhamento disso aí. Então, hoje, precisa haver, né? Não só na empresa, como também na sua contabilidade, atualizações que são praticamente mensais, semanais, diárias, para que você possa estar fornecendo essas informações a essas instituições, para que a empresa não seja penalizada. Então, a contabilidade, ela avançou do estágio de ser meramente... Inclusive, o contador aí, nos seus primórdios, era conhecido como guarda-livro, né? Então, hoje não é mais você guardar e ter a responsabilidade na documentação das empresas. Você precisa estar fornecendo informações, e essa tecnologia que você falou, se torna importante que haja um acompanhamento e que os escritórios de contabilidade passem, né? Por essas inovações. Então, a contabilidade passou a ser uma grande ferramenta na tomada de decisões da empresa entre esse elo contabilidade e empresário, que é o grande gestor lá dentro da empresa. Bom, Dígue, além da contabilidade, a Astecom também atua em outras áreas? Sim, Cardoso. Nós trabalhamos o nosso carro-chefe, né? A contabilidade, que foi onde nós iniciamos, né? No ano de 97, no início do ano. Mas, já há algum tempo, atuamos também com consultoria empresarial, né? Na parte de gestão empresarial. E aí, passa pela consultoria financeira, administrativa, marketing, vendas. E, também, nós trabalhamos com treinamentos voltados, né? Para colaboradores, gerentes. Inclusive, aqui na nossa sede, nós temos dois auditórios, né? Aqui na Astecom, onde nós oferecemos cursos com certificação própria, né? Nós temos aqui o certificado, né? Nós somos certificados pelo MEC para oferecer cursos também. E trabalhamos com treinamentos fechados. Quando a empresa quer nos contratar para fazer treinamentos só focados, direcionados para a sua equipe, né? Nós atuamos também com palestras e treinamentos. Essa atuação se expandiu, né? Há três anos atrás, a gente expandiu os nossos serviços aqui do RN para os estados da Paraíba e do Pernambuco, né? Temos clientes em Patos, na Paraíba. Temos clientes em Recife e Natal também. Então, esse trabalho da Astecom, a gente tem um objetivo sempre de estar expandindo as nossas fronteiras. E aí, 20 anos, com certeza, uma comemoração, né? Festa, alegria de uma empresa que tem um serviço de reconhecimento. O que tem ainda já de programação, já para esses 20 anos, além, claro, de muito trabalho, né? Bom, aproveitando, né? O gancho, em primeiríssima mão, já divulgar a nossa parceria aqui, né? Fechamos aqui com a TV União. Vamos colaborar aí, né? Com a programação da TV União, dando dicas aí, semanalmente, né? Você vai falar melhor um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos ter aí um Momento Empreendedor Astecom, né? Já fizemos aí, em áudio, esse Momento Empreendedor em algumas emissoras de rádio. E agora tem essa novidade aí para os nossos usuários, né? Para os amigos da TV União, nós estaremos colaborando também com a emissora com o Momento Empreendedor Astecom. Então, esse Momento Empreendedor, nós estaremos dando dicas, né? De como você administrar melhor a empresa, trazendo assuntos relevantes, né? Como, por exemplo, essa mudança previdenciária, será um dos primeiros assuntos, geração de emprego e renda, entre outros, né? E aí teremos, Cardoso, toda uma programação, né? Alusiva a esses 20 anos. Nós teremos aqui uma programação na nossa sede, aqui em Caicó, né? Da Astecom, onde nessa programação a gente estará fazendo no dia 14 de março, né? Uma terça-feira. O dia todo estaremos fazendo consultorias individualizadas, né? Gratuitamente aqui na nossa sede. Tanto eu, como nossa equipe de consultores, estaremos fazendo atendimentos gratuitos. Então, qualquer dúvida que o empresário, o candidato a empresário, aquela pessoa que já abriu uma empresa, pensa em abrir, enfim. Microempresário. Microempresário. Aqui na Astecom, nós trabalhamos desde o empreendedor individual, né? Até empresas do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Então, nós temos aqui na nossa carteira de clientes, clientes de vários segmentos, né? Que a gente trabalha. Então, essa programação de aniversário da Astecom, nós iremos estar, com o dia todo, fazendo atendimentos aqui de consultorias individualizadas, gratuitamente. E aí vai culminar à noite, né? No dia 14 de março, com uma palestra aqui no nosso auditório, né? Na Astecom, aqui no centro de Caicó, com o tema Como Ganhar Dinheiro na Crise. Então, a gente está aí montando uma palestra aí com dicas, né? Para que as empresas possam estar realmente se mantendo e até crescendo, né? Mesmo dentro desse período. Além disso, né? A gente vai fazer uma campanha promocional agora no Carnaval, né? O Carnaval é um período aqui na nossa região que não só de festa e de alegria, né? Mas também um momento que gera muita renda, né? Muito trabalho aqui na região. E a gente vai estar fazendo um trabalho promocional aqui no Carnaval de Caicó, o Carnaval de Jardim de Piranhas. Nós temos uma clientela, né? Na cidade de Jardim de Piranhas também, muito forte. E na cidade de São João de Sabujim. Então, nós vamos pegar aí esses três carnavais e vamos fazer um trabalho de marketing promocional, distribuição de brindes, que nós vamos estar passando essa programação nos próximos dias. Muito bem. Agradecer aqui ao Valdir, que é a Astecom, 20 anos, reforçar o que ele disse, muito obrigado pela parceria. Nós teremos a cada programa aí novidades sobre o trabalho da Astecom, com dúvidas para você, futuro ou empreendedor, como sair da crise e ganhar dinheiro e muitas novidades que em breve a Astecom, através do Minuto do Empreendedor, do Momento do Empreendedor dentro do nosso programa Conexão RN. Valdir, muito obrigado pela entrevista. Fique à vontade, aos telespectadores e Caicó, pela TV Acabo de Corras Novas, estamos hoje, neste sábado, pelo Mossoró TCM, a Sul, um abraço à Santa Cruz, abençoada pela Santa Rita de Cássia, a todos os nossos telespectadores no estado, e nosso blog também, Cardoso Silva. Só, Cardoso, aproveitar aqui esse fechamento dessa nossa participação, para agradecer a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, colaboraram e vêm colaborando com esses 20 anos da Astecom, com essa parceria, e dizer que esse sucesso não é apenas nosso. Então, agradecer aqui a todos os nossos colaboradores, a nossa equipe que nos dá suporte, a todos os nossos clientes que nos assistem agora, e que nós temos aí uma relação muito próxima com todos eles, as instituições parceiras, aquelas que a gente presta serviço e que está conosco todos os dias, praticamente, e dizer que o nosso propósito é fazer com que o nosso cliente esteja sempre em crescimento. E, para isso, a gente está junto deles e dizer que, deixar um abraço aqui para todos que nos assistem e dizer que no próximo sábado estaremos de volta aqui fazendo a estreia do nosso momento empreendedor. Mais Conexão RL do Carnaval 2017 é que voltamos daqui a pouquinho. Para a dona de casa é eficiente Limpa Mil vem Iririririririrá Oi! Está vendo que eu me sorrada? E ligeira e com qualidade porque eu sou leica doméstica mais louca do Brasil só uso os produtos Limpa Mil por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é Limpa Mil Limpa 1, Limpa 2 Limpa Mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 3417 6699 Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva TV União estamos de volta aqui com a V2Net aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado querido Wendel Gomes que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog. Como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa? a V2Net para pegar uma informação para fazer uma reclamação muitas vezes quais os números e que forma deve fazer? Pronto O Cardoso hoje temos o call center atendemos aí 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 213417 ou 0800 213417 e o mais importante é o nosso site que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos e tirando algumas dúvidas é o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417-3837, 0800-281-3417 e ainda o www.v2net.com.br, aqui a sua internet é mais veloz. Olha, Caduzo, a família V2net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. E convidamos você que ainda não é cliente V2net que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Tá aí a mensagem. Aqui, V2net, a sua internet é mais veloz. A Edutran em Caicó é o centro de formação de condutores e veículos com ótimo índice de aprovação e credenciado pelo DETRAN. Não perca tempo e venha hoje mesmo para a Edutran em Caicó. Informações no fone 843417-1300. Chegamos ao final do programa, Conexão Riena Ritmo de Carnaval 2017. Próximo sábado, tem mais informações do Carnaval, tem muito mais para você. Fique aí com muitas imagens legais do que foi o lançamento do Carnaval em Caicó. Na tela, até o próximo sábado. Tchau, tchau! Tchau, tchau!